Rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Rapaziada, hoje estamos aqui de BMzinho, ó. Estamos aqui de 120i. Vou colocar o cinto aqui pra vocês. BMWzinho, 120i. Ó, o câmbio é meio esquisito, deixa eu me adaptar aqui, né? De buenas. Bora ali levar pra lavar. Tô aqui em Taguatinga. Carrinho bem interessante. Vamos levar pra lavar. Vamos deixar ela lá na cidade do automóvel. Pra quem conhece, a cidade do automóvel é um lugar que só vende automóveis. 120i com motor de 320, né? Aqueles motorzinhos de 182 cavalos, eu acho. Se eu não me engano. É turbo. Só vem 0,6 de pressão. Só vem 0,6 de pressão, mas é um carrinho, velho. Bem elástico. Eu digo que original anda mais que a Volvo de 230 cavalos. A gente já feriu esse teste, né? E... Mano, é um carrinho muito bom, velho. Meu sonho é ter uma. Porém, na cena brasileira de hoje, né? Não dá mais pra ter uma, velho. Porque um carrinho desse aqui tá custando em média de 90 a 100 mil. Então, tá complicado, velho. Tá complicado. Aqui no Brasil agora tá complicado de comprar carro, viu? Pois é. 120 não vem em teto solar. A multimídia é da pequena. E, pois é. Caro, velho. As coisas hoje em dia tá cara. Então, vamos ficar de Volvo mesmo, né? Por enquanto. E quem sabe, algum dia eu adquira alguma BMW pra mim, né? E pra trazer conteúdo pra vocês aí no canal. E... Mano, muito top o carrinho, velho. BM, né? Tá de aro 19. É umas rodas tão... Em preto e fosco. É roda de... Se eu não me engano. É de M5. Eu não tenho certeza. Depois eu vou perguntar pro dono, né? E pra quem não sabe, o dono é o Gabriel Moraes. Tem um canal no YouTube aí também. E... Velho. BMzinha. Hatch. 120i. Tração traseira. Chique demais, velho. Tu é doido. Aqui tá totalmente original. Questão de mecânica, né? Questão de mecânica tá totalmente original. Não tem... Não tem upgrade nenhum. A única coisa que esse carro tem é as rodas daro 19. Que o Gabriel colocou, né? Chegando aqui pra lavar o carro. E aro 19 tem que tomar... Tomar cuidado, né, velho? Tomar um cuidado a mais. Chegamos aqui no lava-jato do posto, ó. A gasolina tá 7 reais, velho. 7 reais. Aí eu pego e fico andando de Volvo. Eu pego e fico andando de Volvo. Que faz... 7, 6 e meio. É foda. Vai fazer o que é isso aí, velho. Chegamos aqui. Bora mandar lavar. Tamo aqui no lava-jato. Lia-tech. Em Taguatinga. Quem quiser lavar carro pode vir aqui, velho. Que os moleques dão uma força pra vocês aí. E... Vamo lá. Botar no N, né? Puxa o freio de mão. E aperta o P. Isso aí. Vamo descer agora. Me liguei. Bora lá. Esse viado aí, ó. É desse viado aí, ó. Isso aqui é roda de quê mesmo? Mano, isso é réplica da M3, hein? De M3, hein? Réplica de roda de M3, é isso mesmo. 255, 3519. Mano, ficou bonito pro carro. Ela é meio pra fora, fi. As bichas tá aludando, velho. Ó. Mas como não mexeu em suspensão nem nada, fi. Tá filé. Como eu falei, ó. Só procurar esse doidão aqui, ó. Via Tec, não é não? É nóis. É isso, pai. 217. Tá aí. Vai lavar até o motor, meu filho. Não, vou tapar aqui. Eu pedi pra você jogar uma... Ah, é bom, né, velho? Tapar isso aí, né? O mesmo motor da 320, né? Turbo. N55 esse motor? N20. N20, é. Isso mesmo. Dizem as más línguas que esse motor é de quase 300 cavalos, né? No Stage 2. Gente, sem trocar turbina, sem nada, né? Pois é, velho. Você foi? Tava falando, velho. Anda mais que amor. Tô falando pra vocês, velho. Sinistro. Mas é isso aí. Bora deixar pra lavar aqui e depois... Vamos ver qual é a maluquice que a gente vai fazer hoje. E aí, vai ter preço bom hoje? Vai, velho. Vai, demorou então. Dinheiro ou cartão? É dinheiro, né? Demorou. Deixar aqui, sim. Pronto, velho. O serviço de hoje é só isso. Levar o carro pra lavar. Já bora levar outro carro pra lavar ali, velho. A Volvo tá com algumas novidades. Depois eu vou trazer vídeo no canal explicando. Fiz uma manutenção cabulosa nela. Suspensão agora tá zero. Praticamente tudo novo. E... Mostrar pra vocês valor. Quanto é que fica. Mão de obra não tem como eu dizer, né? Porque quem fez tudo foi eu. Então... Mas já dá pra vocês terem ideia. Vocês estavam me pedindo vídeo. Teve muitos comentários desde que eu comecei o canal. Querendo que eu explicasse, né? Valor de peças que eu ia gastando. Quanto que ficou isso, aquilo. Né? E até hoje eu não fiz. Então, logo mais aí eu vou trazer um vídeo explicando pra vocês. E... Bora lá levar essa jabiraca aqui pra lavar. Ah, é a outra. É porque é tudo igual, velho. Essas porra é tudo Renault. Pronto, tá lavada, pai. Ó. Um lado, né? Um lado, aí sim. Zera, pô. Tá zero. Não, eu quero ver o motor. Se ficou bom ou não, pô. Né não? Ah, isso é normal, mano. Nova de novo. Tá bom ou não, tá só um lado. Tá, não. Tá só um lado. Dois torres. Ó, zero a arda, filho. Obrigado. Ó. Deixa eu dar. Agora eu só bati o ar, só que eu só bati o ar. Aham. Zero, pô. As rodinhas Black Piano, velho. Roda Black Piano. É um saco, filho. Tem que tá sempre limpa, porque senão ela fica feia. Olha, tá limpinha. O bretinho zero. Black Piano? Black Piano, pô. Black Piano? Piano. Piano. Tá piano de limpo, pô. Ah, por isso que ela me dá trabalho. Ela me dá muito trabalho essas rodas pra me lavar. Só fica piano, pô. Olha isso que é bom. Zera. Zera, pô. Tá nova, pô. Vou lá naquele cara da película, pô. Por quê? Colocar a película aqui, ó. Na coluna. Ah, verdade, filho. Verdade. Lembra que ele falou... Na hora que ele falou... Alô! Olha só como é bonito. Você quer filmar, cara? Lá lá. Bora filmar, caralho. Não. Vamos filmar essa peste. Olha aí, rapaziada. Quem quiser comprar, ó. Foi um pequeno, preto. Mas um menino com verba. Braga. Braga. Mas quantos carros não vai lavar hoje? Tá bom, moço. Nós não, né? A gente tá... Tá chovendo, velho. O moleque tá pagando pra lavar. Boca do lado de casa, ó. Já chegamos. Pronto. A gente tá aqui no setor. Porque aqui é a nossa casa, né, velho? Tamo aqui com o rico. Esse cara aqui é rico, pô. Só que é pobre. É rico, mas é pobre. Tá entrando no set aqui pra eu fazer um pix. E vendo se consegue. Olha, tamo aqui com o que movimenta o Brasil, ó. É, Loga. Loga movimenta a economia brasileira. Né? Ai, ai, velho. Ai, ai, velho. Setor H Norte, velho. Não tem um dia que a gente não vem aqui, velho. É, mano. É a nossa segunda casa. Quem acompanha o canal do Guetta, fi, tá ligado. Os stories também que ele postava. Tem anos, viu? Todo dia tem que tá aqui, velho. Sempre tem que comprar alguma coisa. É isso, velho. Digo Moraes, que mora do lado. Ai, ai, fi. Tá sofrido, velho, essa vida. Mas é isso aí. O menino tá ali aplicando uma... Como é que é o nome daquilo ali? Película. É, um envelopamento ali na coluna. Preço fosco. Estava sem, né? Botando aqui, vai ficar suado. Que listo, pô. Tu não é peliqueiro? Ele é... Tu é o quê? Filmeiro. Blogueiro, filmeiro, filmeiro. O quê? É filmeiro, filmeiro. Nem é youtuber, não. É filmeiro. Agora eu sou filmeiro. É, agora bora lá na cidade do automóvel. Vamos levar a BMW lá. A BMW tá ali, ó. Agora eu tô de Logan aqui, pai. Logan não, é Sandero. É tudo igual essas, pô. Vou de Sanderozinho. Tem gasolina aqui? Ué, só olhar aí, ó. Ué, não tá marcando nada? Mas só é porque... Deve dar pra chegar até o posto. Ihuuu. Olha a BMW, pai. É isso, filho. Tá bonitinha. Mano, eu tinha preconceito com roda preta, mas, porra... Eu só acho que ela deveria ser um preto satinado, velho. Deveria ser um preto satinado, porque aí ficava mais top. Ó, deu uma pisada ali, ó. Menino, menino é brabo, velho. Sanderinho não acompanha, não. Tem nem no como, velho, velho. É, é, é. O carrinho é filé, velho. A cena dele andando é top. Chegar ali eu mostro pra ela e vamos ver o que mais eu vou fazer hoje, velho. Vamos ver mais pra ele. E aí eu não me deram, pai. A pisada é, tio? Acelera. Ah, não quis acelerar, não. Então, beleza. Olha, a moeda ela dá, fi. Dá pra dar uma brincada. Tem muito vídeo aí, velho, dos moleques brincando com a 120i, 320i. Massa demais, velho. Isso que tá na 019, mano. Carrinho, esse motorzinho, igual eu falei pra vocês, é sensacional, velho. Motor e câmbio desse carro é top demais, velho. Dá um dia, né, velho? Dá uma massa. Dá pra brincar, né? Ó o foro.